Leis indigestas acabam sendo uma especialidade dos políticos brasileiros. Algumas, até bem intencionadas, mas inacreditáveis, prejudicam a liberdade comercial e se transformam num pesadelo aos já sofridos empresários. Recentemente, por exemplo, o zeloso vereador Paulo Dyer, talvez em nome dos diabéticos como eu, deu na telha de forçar os restaurantes, sob pena de fiscalização e multa, a incluir sobremesas sem adição de açúcar no cardápio. Os seus pares na Câmara aprovaram a bizarrice em segunda e última votação. Olho no olho, mesmo considerando o elevado índice de diabetes que afeta 35% da população, a lei fere, no mínimo, o bom senso. O livre mercado, tão importante, não pode ser forçado a manter e vender um item, por mais importante que seja. O comércio oferece o produto, a quem bem entender, e o cliente está livre para escolher onde comprar. Ou será que o próximo passo é obrigar a consumir, ou garantir o consumo? Onde estamos? Para onde vamos? Agora o empresário pode ser obrigado a vender o que não deseja? Só faltava essa.